Fala galera, beleza? Tô aqui com o Axial D90 Esperar o carro passar Eu tava vendo na internet que o pessoal Assim, eles verificam o quanto que é o top speed do carrinho, né? Esse aqui com certeza não vai ser muito Mas eu vejo que a maioria deles coloca celular, né? E hoje eu vi um vídeo bacana E eu falei, porra, eu tenho isso aqui Que é um velocímetro de bicicleta Que ele tem GPS Então, beleza? Tá zerado aqui Vou ver quanto que vai dar o top speed desse carrinho Tô achando que não vai chegar nem 5 por hora Mas vamos ver aí E creio que no próximo vídeo já tem novidade, né? Eu tô aguardando chegar aí um Traxas Slash Que eu vou dar um up nele Já comprei os links A maioria das peças que eu comprei é tudo de alumínio Balança As ligações Tem bastante coisa de alumínio Então vamos dar um rolezinho aqui com esse aqui Pra gente ver Quanto que ele vai chegar Depois eu quero Marcar No 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 Traxas, né? No Slash Que eles dizem que chega até uma média aí De 100 km por hora Não sei se vai chegar tudo isso Mas A gente testa Beleza? Vamos lá Aqui tá numa descida Então isso deve favorecer o carrinho Vamos ver Vamos ver se marcou aqui É, então Deixa eu ver aqui Não Não é isso Vamos lá Vamos lá de novo Que não deu certo Aqui é uma rua bem movimentada Então não tem como eu ficar Brincando muito Antes que alguém me passe por cima desse carrinho Vamos ver quanto que foi Aqui Médio 4.6 Top speed Ó 6.1 km por hora Isso é muito bom Mas é isso aí galera Só fiz esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer medição aí De velocidade do carrinho Do Traxxas Que vai chegar pra mim E É isso aí Esse carrinho aqui não tem muito mais o que eu fazer Né Agora é só andar mesmo E Eu vou postando os vídeos aí pra vocês Beleza? Vamos andar mais um pouquinho aqui com ele Né O pessoal gosta que anda Essa rampinha aí Eu medi aqui no celular Ela tem 45 graus No meio dela Ali mais profundo Já tem É 55 60 É assim que vai Vamos descer um pouquinho mais Uma coisa que eu reparei galera É que essa frente que eu coloquei Ela ajuda bastante Principalmente nesse tipo de situação aí Ela não deixa o carrinho capotar pra frente Ela segura Beleza? Forte abraço aí a todos Fiquem com Deus E um ótimo final de semana Abraço Bom É Só pra Dar uma finalizada Eu Vou mostrar pra vocês aí Um dos brinquedos que eu tô fazendo Né Pra gente poder colocá-la na pista E Essa Gangorra Ela tem 40 graus de inclinação Ela ficou bem estreita Né Ela tá toda amarrada por enquanto Porque Eu ainda vou finalizar ela Tá Então ela tá amarrada com corda Só pra poder Porque eu tava vendo o ângulo Né Também E Vamos tentar Subir nela Com uma mão não vai ser muito fácil Aí Pronto Pelo menos não desmontou Com o carro em cima Beleza? Passou Pra mim tá de bom tamanho E é isso aí Pronto southern La Obrigado.